Música Queridos, eu gostaria que vocês, ao saírem daqui, instalassem o compilador do C++ e a IDE CodeBlocks. Bom, essa foi a frase dita pelo meu professor em minha primeira disciplina de programação durante a faculdade. E, como alguns de vocês aqui, eu, obviamente, não entendi uma palavra do que ele quis dizer. Hoje, anos depois e já atuando como programador, eu entendo o que cada uma dessas palavras significam. No entanto, eu também me recordo da estranheza que isso causou em mim e meus colegas de turma. Aprender a programar não é uma tarefa simples. Afinal, nós precisamos lidar com uma série de termos, e, dentre eles, termos técnicos e termos em inglês. E é aqui que mora o principal ponto, a língua inglesa. De acordo com a British Council, apenas 5% da população brasileira fala inglês fluentemente, o que certamente prejudica a evolução tecnológica dos falantes da língua portuguesa. Se você pesquisar no Google como aprender a programar, você vai ter 25 milhões de resultados em meio segundo. Um volume absurdamente grande de informações sobre como aprender a programar. E como se não bastasse a barreira da língua, a barreira dos termos técnicos, agora nós temos a barreira de não saber exatamente por onde começar. Durante a escrita do meu TCC, eu participei de aulas de introdução à informática em uma turma de turismo. E, certamente, mais da metade dos alunos ali estavam se perguntando por que eu estou aqui. Eu não preciso aprender a programar. Afinal de contas, eu não faço computação. E quantos de vocês aqui já não pensaram algo parecido com isso? Mas é aí que mora o principal engano. Afinal de contas, nós vivemos em um mundo extremamente tecnológico. Principalmente no mundo turístico, onde nós temos uma série de inovações tecnológicas que nos ajudam em diversos aspectos de uma viagem. Ao chegar em uma cidade nova, nós temos o mapa daquela cidade na palma da nossa mão com o Google Maps. E o problema da hospedagem, a gente resolve em poucos cliques com o Airbnb. E para se locomover, a gente chama um Uber. Eu lembro da dificuldade que eu passei quando eu comecei a aprender a programar. E foi por isso que, em 2019, eu comecei um projeto chamado Égua. Isso mesmo, usando a expressão popular paraense para que o projeto pudesse carregar toda a essência do seu local de nascimento, Belém do Pará. O objetivo desse projeto era construir uma linguagem de programação 100% em língua portuguesa e multiplataforma, para que qualquer pessoa pudesse acessar de qualquer dispositivo, até mesmo um celular. Essa linguagem foi batizada de Linguagem Égua. E, caso vocês queiram acessar, basta entrar no site égua.tech ou pesquisar no Google por Linguagem Égua. Um ponto muito importante que eu levei em consideração durante a construção da linguagem foi a sua simplicidade. Por isso, ao entrar no site da linguagem, você se depara com dois botões. Um de aprender e um de programar. O botão de programar te leva para a documentação da linguagem, que é o lugar onde você vai, de fato, aprender os conceitos de programação em Linguagem Égua. Já o botão de programar te leva para a interface de programação. Mas, calma, não se preocupe. Mesmo sem saber programar em Linguagem Égua, é possível você entrar na interface de programação e encontrar exemplos sobre coisas que a linguagem consegue fazer. Não apenas traduzir, mas localizar a linguagem foi certamente um dos maiores desafios durante o desenvolvimento. Afinal de contas, o Égua precisava manter os aspectos de linguagem já consolidadas e trazer isso de uma maneira simples em português. Agora, eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Vamos dizer que todos nós aqui estamos participando de um projeto de um carro inteligente. E nós chegamos em um determinado ponto desse projeto em que a gente precisa fazer o nosso carro tomar uma decisão quando um carro logo atrás quer ultrapassar. Isso é muito simples. Se nós estamos na faixa da esquerda, nós passamos para a faixa da direita sem acelerar. Se nós estamos em qualquer outra faixa, nós apenas não aceleramos e nos mantemos nessa faixa. Mas, como isso fica em um código? Como isso vira programação? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Existe algum programador ou programadora aqui na plateia? Tem? Muito bacana. Bom, é mais ou menos assim que esse código ficaria em Java. E, tirando as pessoas programadoras da plateia, muito provavelmente, mais ninguém aqui conseguiu entender o que está escrito. Mas, como será que isso fica em linguagem égua? E é aqui que nós temos um ponto extremamente importante. Vocês conseguem entender e perceber como as coisas estão mais legíveis? Como as coisas estão mais simples e diretas para facilitar o aprendizado? Além da importância da linguagem ser totalmente em língua portuguesa e de fácil acesso, foi muito importante garantir que ela funcionasse em qualquer tipo de conexão com a internet. Onde, mesmo em lugares remotes, que a conexão é mais lenta, é possível você conseguir acessar de maneira tranquila. Lembram daquela turma de turismo que eu falei mais cedo? Pois então. Eu fui lá para lecionar uma aula justamente sobre programação em linguagem égua. para mostrar que programação pode, sim, ser fácil e divertido. Afinal de contas, o algoritmo de rotas que faz o percurso do aeroporto até um ponto turístico em qualquer aplicativo usa uma linguagem de programação que tem as mesmas características que a linguagem égua visa trazer de maneira simplificada. Quando me chamaram para esse TEDx sobre as premissas das escritas de Newton e a capacidade que o encontro entre dois corpos tem de gerar uma mudança, eu fiquei pensando sobre como a programação pode mudar a vida de vocês. E eu lhes digo, se permitam aprender a programar. Nem que seja para escrever uma linha de código, seja em Java ou em linguagem égua. Pois, como disse Steve Jobs, todos neste país deveriam aprender a programar. Pois isso te ensina a pensar. Foi uma honra. Muito obrigado. 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 Obrigado.